A Lego foi palco de mais um evento cultural, com o lançamento da obra Clarice Lispector em GH, Caminho para a Hipermodernidade, um livro de pesquisa que conta as reflexões da escritora, que nasceu na Ucrânia, mas viveu seus 57 anos no Brasil. Dona de um perfil vanguardista e questionadora, a autora é considerada uma das figuras mais importantes da literatura brasileira. Os autores José Carmênio Barroso e Maria Aparecida Rodrigues falaram a nossa reportagem sobre a proposta do livro. Muito importante esse lançamento, por quê? Porque a Clarice, o ano passado, ela foi 100 anos da Clarice. A Clarice, ela representa o símbolo maior de escritora no Brasil e no mundo. A Clarice, toda prosa poética, ela trata exatamente dessa costura do ser, a costura da arte e a costura do ser, porque ela fala da arte. E ao falar da arte, ela fala do ser. O leitor vai conhecer as novas formas de construção artística via Clarice Lispector e via nossa pesquisa. Clarice Lispector foi, na nossa opinião, a maior escritora, talvez, da modernidade e que tem reflexos até hoje para todos na contemporaneidade e na hipermodernidade, da maiores escritoras mundiais. Ela foi vanguardista no sentido de manter, de fazer novas leituras, sempre releituras do passado e uma visionária com relação ao que hoje nós vivemos. Ana Rita, secretária adjunta de atividades culturais da Lego, destacou a importância da obra para a cultura. Clarice Lispector é simplesmente o grande nome da literatura nacional, de uma genialidade, de uma perspicácia imensa. E esse livro, com certeza, ele entrará para os anais desses estudos, dessas pesquisas feitas a partir de sua obra. Para nós, da Assembleia, é importante recebermos esse lançamento porque ele traz uma perspectiva diferenciada. Ele traz aqui o fruto de um trabalho de pesquisa, de uma dissertação de mestrado, que é de um nível de profundidade e de conhecimento que engrandece a sociedade, a literatura brasileira. Legenda Adriana Zanotto